Bota pra cima, bota pro ar Vou partir pra tropa, se chama nós broda Meu squad é foda, só capa de prova Só 12 velha na mão dos play, bora rushar, vou zerar um game Me parece que eu deitei uns três, corre que tu vai deitar também Olha esse puto Tentei mais um Gimadão, mas eu sei que é put Só falta um Corra pra quem tá jogando put Vem pro X1, quem passa aí quer sucesso? Vem no passinho do boneco Junta com a família, é hora de apelar Já falei tropinha, com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, rajada, rajada Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, rajada, rajada Bota pra cá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cá Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pro ar